E aí galera do Me Salva, agora que a gente já completou o nosso estudo das funções na sua forma mais básica, ou seja, sem misturar muita coisa, sem somar ou multiplicar nada, a gente viu principalmente as seguintes funções polinomiais, exponenciais e logarítmicas e trigonométricas, sempre na forma mais básica delas então, como assim? A gente explorou as funções trigonométricas na forma, por exemplo, y igual a seno de x. O que a gente quer agora com essa aula e com a próxima é conseguir, sem ter mais maiores problemas, confeccionar o gráfico de uma função, por exemplo, y igual a a mais b seno de cx mais d, ou ainda mais, indo mais além, fazer gráficos, por exemplo, da função y igual a seno de x ao quadrado, ou então, y igual a x ao quadrado mais 1 vezes o logaritmo de x mais 2, por exemplo. Essas coisas aqui tem que começar a ficar mais claras para nós, como é que a gente vai fazer para traçar esses gráficos, que são um pouco mais complicados, que envolvem mistura de funções, como assim? Olha aqui, ó, aqui eu tenho um seno e aqui eu tenho uma função quadrática, então eu estou misturando duas funções. Aqui, ó, eu estou trabalhando com constantes, aqui eu tenho uma função também quadrática misturada com uma função logarítmica, aqui eu tenho a soma de uma constante e assim por diante. Então, nessa primeira aula de confecção de gráficos, a gente vai estar trabalhando com esse caso aqui, ó, em que a gente vai estar adicionando constantes nas nossas funções e vamos ver como é que elas se comportam. Na verdade, existem regras gerais que vão servir para todas as nossas funções, basta a gente entender elas. Então, vamos começar lá. A primeira operação que a gente vai fazer com as nossas funções é a multiplicação da nossa função por uma constante. Então, olha só como é que isso aqui vai funcionar. Vamos supor que a gente tenha uma função lá conhecida, que é a função f1 de x. f1 de x é conhecida. E a gente vai fazer o gráfico dela aqui. Ela é uma função genérica, então vamos dizer que a função f1 tem esse formato aqui, ó. Beleza, tá aqui em azul a nossa função f1. Agora, eu vou criar uma nova função f2. Que ela vai ser o seguinte, ó. Ela vai ser uma constante, que eu vou chamar de a, que multiplica a minha função f1. E agora a gente tem que traçar o gráfico dessa função f2 aqui. Como é que vai funcionar isso? O que acontece quando a gente multiplica um número por uma constante? Vamos pensar em pontos. Olha aqui. Primeiro vamos pensar no caso em que a é maior que zero, para ficar mais claro. Vamos pensar um a grande aí, um a igual a 10. A vai ser, na verdade, maior aí que 1, vamos dizer assim. Positivo e maior que 1. Então, maior que zero não. Maior que 1. Beleza. O que acontece com esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui da minha função f1. Quando x é igual a zero, a função f1 está aqui. Agora eu vou multiplicar esse valor por 10. Se esse valor aqui for menos 1, ele vai para menos 10. Se ele for menos 2, ele vai para menos 20. Se ele for menos 100, ele vai para menos 1.000. Independente de quanto for esse valor, a gente vai estar arrastando esse ponto da função aqui para baixo. Certo? O que acontece com esse ponto aqui, ó, em que a função é zero? Zero vezes 10 dá zero. Então, todos os zeros também permanecem. E esse ponto aqui, ó. Se ele for 1, ele vai para o 10. Se ele for 2, ele vai para o 20. Assim por diante. Ele vai lá para cima. O mesmo vai acontecer com todos os pontos, ó. Esse ponto que estava aqui, quando ele for multiplicado por uma constante, ele vai subir. Esse aqui vai subir. Esse aqui vai subir. Esse aqui vai subir. Então, a minha função F2, que está em vermelho, ela continua tendo as mesmas raízes. E todos os outros pontos agora vão ser deslocados para cima e para baixo. Então, a multiplicação pela constante A vai fazer com que o meu gráfico se expanda nesse sentido aqui. Nesse caso em que A é maior que zero, maior que 1, né? Porque daí a nossa função aumenta. Sempre que eu pegar um número aqui, ela vai lá para cima. Um número aqui embaixo vai jogar lá para baixo. Então, o gráfico da minha função em... A minha função F2 vai ser mais ou menos assim. Está aqui a função F2. Agora, os outros casos, é só você pensar um pouquinho que você já consegue ver. O que acontece se o A está entre zero e um? Então, agora vamos fazer um... Vou pegar uma outra cor aqui, fazer em preto. Se o meu A for menor que 1, o módulo do A ali. Então, se o meu A é, por exemplo, 0,5. Bom, em vez de expandir para cima, nesse sentido aqui, o que vai estar acontecendo agora é que eu vou fazer uma contração no eixo Y aqui. Então, vou estar trazendo tudo mais para baixo aqui. A minha função em preto, então, com A igual a 0,5 vai ficar assim. E agora, se A é negativo, daí é só você pensar no mesmo valor de A e daí inverter todo o gráfico. Tudo que era positivo fica negativo. Tudo que era negativo fica positivo. Então, se esse vermelho aqui, que é o gráfico com A igual a 10, Se eu quiser fazer para A igual a menos 10, ele vai ser mais ou menos assim. É uma cópia do gráfico, só que espelhada. Esse aqui, então, é A igual a menos 10. Então, essa aí é a multiplicação por constante. Qual é a regra geral? Então, a gente tem que analisar quanto vale essa constante e se ela é positiva ou negativa. E daí a gente vai ver se a contração é nesse sentido, expandindo o gráfico, ou se vai estar contraindo o gráfico nesse sentido aqui. Isso vai depender do módulo. Agora, a gente vai ter que ver se ela é positiva ou negativa para ver se a gente tem que fazer essa inversão aqui ao redor do eixo X. Então, essa aí é a primeira operação que a gente faz com as funções. Agora, vamos para a segunda, que é a soma de uma constante. A gente vai usar, então, o mesmo princípio. Vamos pensar que a gente tem uma função F1, que vai ser a minha função em vermelho, pode ser uma função... Não sei, assim. Essa aqui é a minha função F1. Agora, a minha função F2, que eu vou fazer em preto, ela vai ser a F1 mais uma constante A. O que acontece agora? Vamos pensar para A positivo, olha só. Se eu tenho aqui zero no F1, no F2 vai estar lá no A. Se eu tenho aqui 1, vai estar em A mais 1. Se eu tenho aqui 2, vai estar em A mais 2. A mesma coisa aqui, se aqui vale menos 3, eu vou somar o A e vai lá para o menos 2, por exemplo. Então, o que a gente está fazendo é subindo o gráfico. A minha função F2, então, ela vai ter esse formato aqui. Ela é exatamente igual a F1 deslocado de A unidades para cima. Então, esse aqui é o meu F2. Se o A for negativo, é claro, a gente vai ter, então, a função se deslocando para baixo. E assim se comporta, então, a soma de uma constante na nossa função. Agora, vamos ver operações lá na variável dependente. O que acontece quando a gente soma uma constante em X? Bom, de novo aqui, eu vou ter, então, uma função que é assim. Beleza? Essa é a minha função F1. Agora, eu vou definir a minha função F2 como sendo a F1 de X mais uma constante. Agora, nota que eu estou somando no X, não estou somando na função inteira uma constante. O que acontece, então? O que antes acontecia, vamos pensar aqui, o que estava acontecendo nesse ponto aqui. Se eu, vamos pensar em constante positiva. O que vai acontecer? Ele vai, essa raiz aqui era, por exemplo, menos 2, tá? Agora, se o meu A vale 1, agora o meu X, então, ele precisa estar valendo quanto? Menos 3 para estar no mesmo ponto. Porque daí, quando eu tiver X igual a menos 3, eu vou somar 1 e vou voltar para o menos 2. Então, esse ponto aqui, que era o menos 2, se deslocou lá para o menos 3. Isso vai acontecer com toda a função. Então, o que acontece aqui quando eu somo uma constante no X? Olha só, a minha função se desloca para a esquerda, no caso em que o A é positivo, e se desloca para a direita. posso fazer ela em preto aqui, ó. Minha função deslocada para a direita. No caso em que A é negativo, usando a mesma lógica. Então, tá? Agora, a última operação que a gente vai ver nessa aula é a multiplicação de uma constante na variável independente, na variável X. Novamente, então, vamos fazer aqui a minha função genérica F1. Ela é assim dessa vez. A minha F2, vou fazer em preto aqui, ela vai ser a F1 com uma constante multiplicando o X. F1 de AX. O que vai acontecer agora? Vamos novamente chutar alguns valores aqui, ó. Vamos pensar que aqui a gente está no ponto X igual a 2. Vamos pensar na constante positiva novamente. Se o F1 de 2 era zero, certo? Agora eu preciso que o F1, como eu estou multiplicando o X, ó, se eu fizer o F1, se eu botar o X aqui meio, e tiver multiplicando, se eu botar o X aqui 1 e o meu A for igual a 2, eu vou ter o F1 de 2, que é zero. Então, o F2 é zero quando o X é 1. Então, olha aqui, a gente vem para esse ponto 1 aqui. A gente deslocou esse ponto para cá. Agora, o que acontece com esse ponto aqui, se tu fizer a mesma análise, ele vai se deslocar para dentro também. Na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma compressão, agora, nesse sentido aqui, ó. Então, esse aqui é o meu gráfico em vermelho. Ele é o mesmo gráfico em azul, mas comprimido. O que acontece aqui, quando o X é zero, ele vale a mesma coisa. Então, esse meu gráfico aqui está errado. Ele deveria, na verdade, encostar lá em cima. Agora sim, ignora essa parte aqui, porque X é igual a zero, os dois têm o mesmo valor. E agora, o que acontece? Se o meu A, isso aqui era para o A, o vermelho aqui, é para o módulo de A maior que 1. Na verdade, o A maior que 1. Aqui é o A positivo, a gente tem uma compressão. Com o A menor que 1, se o A for meio, por exemplo, a gente vai ter o contrário, a gente vai ter uma expansão. nesse sentido aqui, o nosso gráfico vai ficar com essa cara aqui. Se o A for negativo, então, em preto aqui, é com o módulo do A menor que 1. Agora, o módulo do A menor que 1, só que o A positivo, né? Aqui também, o módulo do A maior que 1 e o A positivo. Agora, o que acontece? Se o A for negativo, a gente primeiro avalia o módulo e depois a gente rebate ele ao redor desse nosso eixo Y agora. Então, tu pode notar que as operações em Y e em X são muito parecidas. Só que, quando a gente multiplica a constante em X, a gente faz expansão ou contração no eixo X. Se ele for negativo, vai rolar uma inversão aqui, um espelhamento no eixo. Quando a gente faz no eixo Y, que nem a gente viu, a nossa expansão daí é no eixo Y. E se for negativo, ele roda em volta do eixo X. Quando a gente soma a constante em X, a gente tem deslocamento para a esquerda para A maior que zero, para a direita para A menor que zero. No Y é a mesma coisa. Se a gente soma alguma coisa na função, a gente tem deslocamento para cima e para baixo. Então, essas são as principais operações com constantes que a gente vai ver aqui. na próxima aula vamos fazer exercícios envolvendo essas operações com constantes e depois a gente vai começar a brincar entre funções, multiplicar funções, botar funções dentro de funções e assim por diante. Então, era isso aí e até as próximas aulas. tchau. 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 Boa!